Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, eu vou trazer um vídeo informativo pra vocês galera pra mostrar a nova pistola lendária Eu já falei sobre ela, porém agora a gente vai mostrar o nome e os status dela galera O nome dela será MPA 930 DMG, um nome bem esquisito, bem estranho rapaziada Se vocês estiverem escutando um áudio de fundo aí de desenho galera, peço desculpa Mas é a minha filha que tá assistindo, ela as vezes quando grita, canta Minha filha é complicado galera, essa é a vida de um pai né mano, mas enfim, vamos lá O status dela galera, é o seguinte, antes de deixar o status galera, quem puder deixar o like aí pra me ajudar O like me ajuda bastante, ainda mais que meus vídeos não estão sendo monetizados e quase não tá chegando na box dos meus inscritos O like me ajuda e muito, quem puder aí mano, quem gosta do meu conteúdo e gosta do pai gordo aí mano, deixa o like aí que me ajuda O status dela, dano 55, alcance 9, 650 de cadência, pressão mirar 12, pressão sem mirar 7 e 18 bala no pente No Airface a MPA 930 será a primeira arma lendária na variedade de fornecedores Será disponível para todos os jogadores que tenham acumulado um número suficiente de pontos de reputação Então, esta é uma arma automática rápida que permite que você dispare em rajadas Então ela será de automática de rajada, entendi Como a versão original, a arma poderá ser completamente modificada Instalando os modos no barril e a visão Então ela terá boca e visão rapaziada, e mira E visão já falei né O silenciador exclusivo além de função principal aumentará significativamente a precisão de fogo Rapaziada, esse silenciadorzinho aí vai ser bom hein velho Esta arma é segura para atrair os fãs do modo PVP A capacidade de liberar uma bala na cabeça de um oponente torna esta arma formidável em suas mãos galera Rapaziada, é isso aí mano Então tem um para falar No fundo aqui agora, se você clicar no cardzinho aí dá para você ver Eu já fiz um vídeo falando sobre essa arma E na descrição também galera, vai ter um vídeo aí mostrando como é a arma Se não é inscrito no canal, se inscreva Não se esqueça de deixar seu like E é nóis galera Beijo do gordo e fui!